Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo está sendo gravado pela segunda vez, porque a primeira vez ficou até bom, mas o vídeo da câmera ficou uma... E eu tenho que fazer novamente, tá bom pessoal? Vamos falar hoje sobre o bebê crediário, pessoal. O bebê crediário que é um dos assuntos mais falados, perguntados aqui neste canal. Tenho recebido diversas perguntas acerca do bebê crediário e eu quero falar sobre o bebê crediário em 2021. Como ele ainda está funcionando? Será que os métodos que eu fiz neste vídeo aqui, onde eu fiz há quase 8, 9 meses atrás, ainda funcionam? Eu vou deixar um pedaço do vídeo aqui na nossa tela para vocês verem de que vídeo eu estou falando e também aqui no card, caso vocês queiram assistir, onde eu falei sobre o bebê crediário, tá bom? Antes da gente iniciar este vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxer aqui neste canal e vamos embora. Gente, quando eu falei sobre o bebê crediário, eu trouxe para vocês uma síntese do que que era e como é que você pode utilizar esse bebê crediário. A princípio, eu dei um exemplo, né, que eu falei o jeitinho que todo brasileiro dá, que, por exemplo, é o seguinte, nós vamos supor que a minha mão direita seja um banco ou uma fintech onde você vai criar um boleto de determinado valor, tá bom? Então, minha mão direita, essa aqui é minha mão direita, ela é um banco, uma fintech, pode ser o Mercado Pago, o PagBank, o C6 Bank, o BTG+, qualquer banco ou fintech que você possa criar um boleto. Você vai, você criava um boleto do valor do limite que você queria aqui e aí você pegava esse boleto e lançava dentro do aplicativo do Banco do Brasil e dentro do aplicativo do Banco do Brasil você escolhia a forma de pagamento em CDC BB Crediário. Aqui, pessoal, aqui eu vou criar aqui um boleto aqui no BTG+, vou clicar aqui em Receber, aqui eu vou escolher por boleto, aqui eu vou criar um boleto, por exemplo, no valor de R$500,00, feito o boleto aqui, ó, você pode utilizar qualquer banco, não é necessário ser o PagBank, você vai copiar aqui o código, agora você vai até o seu aplicativo do Banco do Brasil, vou só mostrar pra vocês aqui como é que é feito, basicamente, você vai abrir seu aplicativo do Banco do Brasil, aqui você vai vir em Pagamentos, ó, Pagamentos, vai clicar aqui, vai vir aqui em Digitar o Código de Barras, vai colar ele aqui dentro, vai dar um Avançar, e na hora que você for vir fazer o Pagamento aqui, ele vai perguntar a forma de pagamento, aqui ó, forma de pagamento, aqui ó, você vai clicar aqui em cima, e no meu caso aqui aparece o saldo da Conda e o cartão de crédito, no caso, pra você que tem o BB Crediário, vai aparecer a opção aqui de BB Crediário, CDC BB Crediário, ou cheque especial, outras opções, aí você pode fazer o pagamento, tá bom? No entanto, porém, todavia, quase ninguém conseguiu fazer isso aí, e houve algumas mudanças, o Banco do Brasil também informava que você poderia fazer, é, utilizando as maquininhas da Cielo, em lojas, em lugares onde tem as maquininhas da Cielo, existe aí uma parceria entre Banco do Brasil e Cielo, pra que você realize essa função, só, pessoal, que a maioria das lojas não querem aderir, deixar você fazer, utilizar o BB Crediário, porque não vale a pena pra ela, porque Magazine Luiza tem seu crediário, Casas Bahia tem o seu crediário, todas as lojas, quase todas elas têm o seu próprio crediário, então, pra elas vale muito mais a pena elas utilizarem o seu próprio crediário do que o do Banco do Brasil, Então, tem muita gente que não consegue fazer esse procedimento, e também existem muitas perguntas acerca do BB Crediário, Iraldo, eu preciso ser correntista? Iraldo, eu tenho o cartão do Banco do Brasil de crédito, mas eu tenho o BB Crediário, como é que eu faço pra utilizar? Eu preciso ser correntista? Iraldo, minha conta BB é fácil, eu posso utilizar esse BB Crediário? Pessoal, vamos às respostas neste vídeo, tá bom? Então, pra isso, nós vamos até o site do Banco do Brasil, nós vamos mostrar o que mudou e o que não mudou, tá bom? Então, vem comigo pra tela do meu computador aí, simbora! Aqui, pessoal, nós estamos na tela do site principal do Banco do Brasil, que ele vai dizer basicamente as mesmas coisas que ele já disse no vídeo que eu falei no princípio, tá bom? Ele vai falar basicamente as mesmas coisas. Agora, atente pra isso aqui, ó. Aquela página lá onde você simulava, onde o valor simulava as parcelas, o valor da prestação e tudo, que aparecia, vocês lembram que aparecia uma foto da maquininha da Cielo no vídeo que eu falei no começo? Pois é, pra você entender isso aqui, você tem que assistir esse vídeo aqui, ó. Você não vai entender nada, depois você vai me perguntar. O objetivo do vídeo aqui já é pra evitar de muita gente vir me perguntar no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, acerca do BB Crediário, pessoal. Pelo amor de Deus, prestem atenção. Então, aqui, ó, eu clicando aqui em simular, veja bem, não tem mais a página, ó. Se eu vir aqui, se eu clicar aqui, ele vai me levar pra página principal do Banco do Brasil. Não é isso que eu quero. Não tem essa opção mais. Então, qual que é a opção aqui? Vou voltar. Eu vou deixar pra vocês aqui um vídeo aqui, onde eu fiz recentemente, sobre todos os tipos de CDC do Banco do Brasil. lá, por lá, você vai escolher a opção Crediário e vai ser possível você simular o seu Crediário, tanto no valor que você tem e as parcelas, né, a quantidade de 2 a 48 passos de prestações e o valor das prestações, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, com o BB Crediário, você tem a oportunidade de financiar a sua pós-graduação, cursos, livros, tablets, smartphones, viagens, equipamentos que aumentem a eficiência energética ou hídrica, e ou bens ou serviços. Prático e rápido, basta utilizar seu cartão de crédito ourocar Visa ou ela na função Crediário, diretamente nas máquinas Cielos, estabelecimentos comerciais, e você pode pagar até 48 vezes com parcelas que cabem no seu bolso. Então, pessoal, o que que acontece? A maior parte das pessoas não conseguem utilizar essa função, porque primeiro você tem que ter ele liberado. O que que acontece? Você não consegue utilizar. Eu vou falar pra vocês aqui, eu vou responder pra vocês mais aqui embaixo, tá bom? Pagamentos de contas. Com o BB Crediário, você pode também parcelar suas contas nos terminais de autoatendimento, internet e app do bebê. Basta escolher a opção Pagamento Parcelado, CDC, no momento do pagamento do boleto ou convênio. Consulte seu limite disponível para o BB Crediário na fatura do cartão, terminais de autoatendimento ou internet. Crédito sujeito à aprovação cadastral. Então, esse procedimento que eu li agora consiste naquele exemplo que eu te dei. Mão direita é o banco que você vai criar o boleto e mão esquerda é o Banco do Brasil. Criou o boleto, lança no Banco do Brasil. Lá no Banco do Brasil, no aplicativo, você vai, onde você vai fazer um pagamento, lá tem as opções débito em conta, as opções cartão de crédito. E se você tiver o BB Crediário, tem que aparecer lá o CDC BB Crediário. Aí você escolhe o BB Crediário e paga o seu boleto. Não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Agora sim, se não aparece essa opção para vocês, aí eu não posso te ajudar. Eu e o Iraldo não posso te ajudar. O que está acontecendo muito é que não está aparecendo a opção para você pagar o seu boleto e as pessoas me ligam, as pessoas me mandam mensagem. Não posso te ajudar, pessoal. Você tem que ir na agência para fazer esse procedimento, tá bom? Porque o problema aqui é o seguinte, as pessoas têm o limite de BB Crediário, mas não conseguem utilizar o limite. E vem me procurar, eu não posso ajudar você. Já estou fazendo esses vídeos para tentar te ajudar. Mas se você fazer todos esses procedimentos que eu estou te mostrando e você não conseguir, aí não tem outra, você tem que ir na agência. Porque eu faço vídeos aqui para clientes do Banco do Brasil, mas eu não tenho acesso ao sistema do Banco do Brasil. Não trabalho no Banco do Brasil. Bom, pessoal? Então vamos lá. Vantagens. Até 59 dias para começar a pagar. Parcelas debitadas em conta corrente na data de sua escolha. Limite diferenciado. Não utiliza o limite do cartão de crédito. Então, atente para isso aqui, gente. Olha só. Atente para isso aqui. Parcelas debitadas em conta corrente na data de escolha. Subentende-se aqui que para você que é cliente e tem o cartão de crédito do Banco do Brasil e não é correntista ou tem a conta fácil do Banco do Brasil, você precisa ser correntista e ter no mínimo uma conta PF comum. Porque senão você não vai conseguir. Você precisa ser correntista porque as parcelas são debitadas na sua conta corrente. Então acredito eu que o Banco do Brasil já colocou esse BB Crédito Diário para chamar as pessoas para ser correntistas da instituição. Tá bom? Então fique atento para isso aqui. Eu acho que eu não estou lembrando de mais nada aqui. Então você vai fazer o seguinte. Preste atenção mais uma vez. Com o seu banco, outro banco que você tem, ou conta de pagamento, seja lá o que for, gera. Por exemplo, se eu tiver R$500 de BB Crédito Diário, vou lá no meu BTG, gero um boleto de R$500. Eu estou falando BTG, mas isso aqui serve para qualquer outro banco que você pode gerar um boleto. Gero um boleto de R$500. Lanço dentro do aplicativo do Banco do Brasil, escolho a opção CDC, BB Crédito Diário e pago, pessoal. Ali eu posso dividir os valores, as prestações, as mensalidades, tudo certinho. Tá bom? Então se aparecer a opção de você pagar, você paga. Se você tentou pelo aplicativo do Banco do Brasil, não deu certo, tenta no Internet Banking. Se não apareceu no Internet Banking, tenta no caixa eletrônico. Se não apareceu nenhum deles, aí não tem outro jeito. Você tem que ir na agência para você fazer esse procedimento na agência. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o BB Crédito Diário 2021, que mudou algumas coisinhas. As simulações que eram feitas pelo próprio site, agora é feitas no Internet Banking. Vou deixar um vídeo para vocês aqui, onde eu mostro como você pode estar fazendo essa simulação. Tá bom? Você pode usar os campos aqui abaixo e deixar a tua dúvida, sugestões de vídeo. E você que já utilizou o BB Crédito Diário, por que, pessoal? Algumas pessoas dizem que foram até a agência e pediram para fazer a transferência do BB Crédito Diário para o cartão de crédito. Então, eu não sei falar para você se isso aqui realmente existe, mas se os clientes estão falando que pode sim, eu te aconselho você a fazer isso. Você que não está conseguindo, vá na agência e pede para transferir o seu limite de BB Crédito Diário para o seu cartão de crédito. E lá eles vão dar uma solução para você. Procure seu gerente, tá bom? Então, muito obrigado por me assistir até aqui. Eu fiz esse vídeo porque eu estou recebendo muitas perguntas, tanto nos vídeos que eu falo sobre o BB Crédito Diário, quanto nas minhas redes sociais, sempre as mesmas coisas acerca do BB Crédito Diário. Então, se você assistiu esse vídeo e te ajudou, compartilha com outras pessoas, mande em outros grupos, porque vai ajudar muitas pessoas, pois este é o canal que mais fala no Banco do Brasil aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, fui!